Bom dia, bom dia. Agora é 5 para 6 da manhã, hiper mega cedo, um horário que a gente nunca acorda, mas a gente falou que ia pescar, então acordamos, né? Vamos ver, eu e o Anderson acordamos, somos aprendizes de pescador, vamos ver o Gui, que é o professor, donos das varas, vamos ver se ele acorda, mas olha isso, que lugar lindo, como é que está agora? Já tem gente pescando ali no cantinho, um silêncio, água lisinha e o sol nascendo, bonito, bonito, vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa, vamos ver se o Gui acorda, começar o dia. E mais um dia sem peixe, mas com muita disposição, porque, ó, cena rara, é o Bruno lavando nossa placa. Cena rara, nada. Ah, Bruno, desde quando? Desde Campinas não acontece isso quase. Não, a gente lavou, onde é que foi? Não sei, mas a gente lavou no caminho na Argentina, pô. É o famoso quando a água bate. Quando a água bate na bunda nada. Ontem começou a piscar as luzes, né? Ontem a gente ficou sem bateria, mesmo com o sol e tal, a gente ficou sem bateria. Então, agora a gente está dando uma atenção especial aqui para a placa. Estamos arrumando as coisas, terminando de organizar, que hoje eu acho que a gente chega em Cochabamba, não sei. Porque essa turma a gente não sabe de nada, a gente para no meio do caminho, às vezes resolve ficar, mas o plano é ir para Cochabamba, vamos lá. Nossa, e aqui está cheio de bicho, gente, meu Deus do céu. E vamos fazer uma breve paradinha no meio do caminho na cidade de Aikili. O Ano e a Ana deixaram a manézinha lá esfriando. Dando uma esfriadinha e a gente vai entrar aqui para ver alguma coisinha para comer, porque o caminho até Cochabamba é longo. Provavelmente a gente vai chegar tarde lá, hoje vai ser um dia todo de pista. Então, a gente vai procurar uma comidinha para a turma, para a Ana, para alguém para a Gabi também, para nós. E aí a gente segue viagem, então. Mas vamos ver o que a gente acha aqui nessa cidadezinha. Aqui acho que é a última cidade com alguma estrutura antes de Cochabamba. E tem bastante chão até Cochabamba, então vamos ter que achar alguma coisa aqui. Aqui tem posto de gasolina, mas a gente está com o bidão cheio, então não vai precisar. Vamos que vamos. E aí, está com fome, né? Mercado com fome. Olha aqui. Olha o tamanho dos cheetos. E é um cheeto que parece... A embalagem é diferente, né? Não sabemos o sabor. Vamos ver. Uma coca. Uma coquinha, um chocolate, só coisa saudável. Peguei uma coca grande que o Anderson e a Ana pediram. A Gabi já pegou energético ali para eles também. Vamos embora. Pegamos o reino, então. O Bruno já fala comendo. Olha. Esse daqui é o chicharron com batatas. É carne de porco frita, né? Vem com batatinha também, uma frita e uma assada ali. Milho. Um milho, que eles chamam de mote. Isso daqui é uma carninha com molho. Carne de porco com molho. Que o Bruno ama, né? Então a gente vai comer isso de almoço. E é isso aí. Deu tudo 35 bolivianos. 35 bolivianos. Dá o equivalente a uns... Um pouco menos de 30 reais, eu acho. 28, por aí. Vamos ver? Quanto você chuta? 28, 29. Tinha uns 29. 29. Uhum. Uhum. Essa batatinha tá super gostosa. Nossa, muito boa. Resta batata. O que é isso aí? Ahum. A REá quoi. A Assaware. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E paramos no meio da estrada para esfriar um pouquinho o carro. Estamos em um lugar maravilhoso aqui, cheio de pinheiro. Muito diferente da Bolívia que a gente estava acostumado até agora. Um lugar seco, com pouca árvore. Quente pra caramba, aqui está até friozinho. Nossa, está uma delícia, meu Deus. Estou levando um pouco de gasolina lá para o Anderson, que a deles acho que já está bem no finalzinho. E aí já vou aproveitar e colocar para a gente também. Já esfria um pouco a Kombi, que tinha acabado de acender a luz do óleo. Então é bom, né, vez ou outra fazer essas pausas aí. Logo menos a gente cai na estrada de novo e segue sentido Cotabamba. Acho que a gente não vai conseguir chegar até lá hoje. Mas a gente deve dormir em algum lugar bonito que a gente achar pelo caminho. Bora lá. E foi metade do bidon ali na manezinha, agora vamos colocar a outra metade ali na Enriqueta e segue viagem. Gasolina ruim, hein, cara? Gasolina terrível, bicho. Tem cheiro de gasolina. É, horrível. É, horrível. Ainda no caminho, o Bruno abriu os cheetos. Gente, sério, acho que veio um quilo de cheetos. Peguei, dei umas petiscadas e tal. Quando eu fui pegar pra gravar, o que que aconteceu? Acabou. Parece que veio furado o saco, não sei o que que aconteceu. Sério mesmo. Você gostou, Bruno? Nossa senhora, que cheetos gostoso, cara. É tipo o brasileiro, só que é menos enjoativo. É muito mais gostoso, cara. Ele é super suave e ele não tem cheiro de chulé. É bem tranquilo, nem parece o cheetos mesmo. Muito melhor que o brasileiro, cara. É parecido o sabor, só que é mais suave, né, e não tem o fedosão, né? Ele não tem aquele cheiro de chulé que o cheetos tem. De vômito. E, nossa, bem gostoso, bem gostoso mesmo. A gente que adora uma porcaria, né, vocês já sabem, a gente adorou, aprovadíssimo, o cheetos aqui da Bolívia. Adorei, a Kekka comeu uns 5 cheetos, eu comi tudo o resto do pacote, porque tava muito bom, não consegui parar. Gente, o pacote, jura, é do tamanho do Plínio. 200 gramas. Meu Deus do céu. Nossa, eu sou comilão, com coisa boa, então, meu Deus do céu, muito bom. Tá de parabéns aí, esses cheetos. Chegando em mais um lugar maravilhoso aqui na Bolívia, pra fazer wild, dormir no meio do nada. E, dessa vez, o nosso quintal é aqui, ó. Essa lagoa, que tá meio seca, não sei nem se tem água na lagoa. O nome dela tá isso, né? Lagoa Culpa. Culpa? Lagoa Culpa, com o quê? Aqui, ó, os vibes acabaram de encostar aí. Estamos encostando nós, sobre rotas logo atrás. Mas, que lugar, hein, meus amigos? Meu Deus. Isso lá tá meio acinzentado. Mas tá lindo, cara. Maravilhoso, maravilhoso. Mais um lugar maravilhoso pra dormir no meião da Bolívia, cara. Olha o lugar. Olha o lugar. E olha isso, meio da Bolívia, cara. Que lugar isolado. Estamos perto de um povoado chamado Poblado Vacas. Meu, sensacional. Zona rural da Bolívia aqui, uns boizinhos em volta. Nós isolado no meio de todo mundo. Oi, Fipezinha. Corri, Fipe, corre. Corri, Fipe. Olha, Fipe. Vai, Fipe. Oi, Fipe. Oi, Fipe. Oi, Fipe. Oi, Fipe. Vem, Fipe. Haye. Ele para. Ele para. É para correr galera, é para você correr, vai correr, vamos, vamos, vamos correr, aproveita a grama Olha galera Olha como é que é o piso aqui Que lugar, meu Deus cara, é um lugar que a gente não deve ter turista nenhum, porque a gente foi andando na vilazinha Todo mundo virando a cabeça para ver as Kombi passando, para ver a van passando, acho que nunca viram turista por aqui meu Sensacional, estou amando isso aqui, amando E aí cara, você está curtindo esse lugar cara, está curtindo esse lugar cara Vamos lá, vamos aí gordão, vem Meu, que legal, paramos aqui, ali é um salar, na verdade, ali Então quando tem água, é água salgada, o cara falou que não dá peixe nenhum, quando tem água, claro, agora está completamente seco E tinha um cara ali, cuidando dessas vacas aí, que estão aí E ele falou, ele mora ali para cima, no povoado Mas falou que aqui, são as terras dele O Gui foi lá conversar com ele, o Gui falou, primeira coisa cara, o cara foi cumprimentar o Gui, deu um abraço no Gui Tipo, que senhorzinho, gente boa, humildade cara, uma coisa muito linda de ver Ele estava todo orgulhoso da terra, contando para o Gui Falou que aqui ele planta coca, para consumo próprio, né, o pessoal consome muita folha de coca aqui É bom contra a altitude Ele cria ovelha, vaca e galinha Planta vários vegetais Ele falou com o que ele tem na fazenda, nas terras dele aqui, né, não é uma fazenda, mas o que ele planta aqui na fazenda E com os animais que ele cria, ele falou que ele é totalmente autossuficiente Ele vive completamente do que ele cultiva aqui Sensacional, imagina só Morar num lugar desse Não tem estrutura, mas o cara só come com a coisa mais saudável do mundo É um negócio lindo de ver, é muito legal, sinceramente, muito massa mesmo As vaquinhas aí, ó Que lugar, que lugar Tamo amando, amando Mais um ponto sensacional da Bolívia Inacreditável Esse país é Não vou falar palavrão, mas esse país é demais Demais, demais É do paralho Não vou falar palavrão, mas esse país é muito legal Não vou falar palavrão, mas esse país é muito legal Chegando na mansão, né, já estamos achando que é a nossa casa aqui, já estamos em casa Tá até o Plínio aqui Pedindo comida Amigos do Guia Gabi Nos alimentando todos os dias Exatamente, mais um dia com comida do Guia É o Plínio sem volta, meus amigos Amigos, é isso Vira família mesmo, gente Não tem jeito não E agora é isso aí Vamos comer E comer e curtir Para nós Voltamos aqui para a Kombi O Bruno e o Plínio Foram fazer xixi lá fora Eu não fiz ainda Plínio, vem aqui E a gente Vai dormir agora Vem dar boa noite, meninos Boa noite, Bruno Boa noite, Anderson Eu vou fazer um xizinho Antes de dormir Boa noite, minha gente Até o próximo vídeo aí Ou até amanhã, não sei Até a próxima, amigos Tchau